Moedas Olha, Francisquinha, eu tenho duas moedas que o dono da venda me deu porque eu ajudei ele nas contas e ele me disse que eu sou muito bom com os números Ah, sem essa, porque eu ganho de você nos números Não diga Digo sim Olha, presta atenção, é uma moeda, hein? Pois olha com atenção a data da sua moeda Tá E então, você já sabe de cor? Sim Bom, agora ponha com a data assim pra baixo, virada pro chão Agora diga um número Oito Nove Eu ganhei Lingo, lingo Laro, laro Kiko Kiko, vem cá Que foi, Chavinho? Você tem uma moeda? Claro que eu tenho, porque minha mamãezinha querida sempre me dá Então eu vou apostar com você uma moeda pra você ver que eu sou bem melhor que você com os números Fique sabendo que não é verdade E então, Kiko, olha com muita atenção a data da sua moeda A data da moeda Aqui está Agora bota ela aqui com a data para baixo A data para baixo Pronto O que for melhor com os números ganha as duas moedas Tá legal Diga um número Dez Nove Eu ganhei, Chavinho Eu ganhei, Chavinho Sim, é nada menos que o Chaves Interpretado pelo super comediante Chaves